Música Alagoas, chegou do jockey, a minha querida irmã, posso falar assim? Sem dúvida Minha querida irmã, minha colega Aninha Monteiro de Maceió, tá linda Aninha, deixa eu te ver direito Aninha chega no jockey na companhia da Cristina Luna, tudo bem Cristina? Que é estilista de Salvador e com o Cristian Anderson Luna, que é arquiteto e filho Isso, exatamente Único filho? Não, tem uma mais nova, mas o primogênito sou eu Ô Cristian, você é o único homem de chapéu no jockey? Pois é Que é uma coisa reservada só às mulheres Olha aqui, o único cara de chapéu, deixa eu te mostrar, olha aqui, e bacana, é chapéu da Bahia? Isso, isso, chapéu da Bahia, palha brasileira, agora é palha dupla, o lançamento estilo Chanel, coisa nossa É, masculino e feminino, viu? E seu também É, isso O que que difere o masculino do feminino? Do feminino, os tons Só tons, porque... Tudo igual, tudo igual Tudo igual Cadê o meu que você falou? Cadê o meu? Olha o seu aqui, ó O seu aqui, exclusivo pra você, da marca Nordeste, a nossa marca lá de Salvador, Bahia E... Cristina, põe em mim você, pra não ficar, pra não pagar mico Também serei o segundo com chapéu O Paulo Sari, tá de chapéu aí Não, não tá O Paulo Sari, não põe chapéu jamais Pode colocar Pode colocar Não tá pequeno? Não, tá perfeito Acho que o dele, Aninha, vai ficar melhor em mim Vamos ver Como é que tá, Leandro? Um horror, né? Tá? Pode ser mais assim Tá mais embaixo, Isabel Olha o que a Aninha trouxe pra mim Bordado lá de Maceió, de Alagoas Olha aqui, ó É a Renascença pra você colocar na sua garrafa de champanhe, que eu sei que você ama O Vanderlei, coloca a nova garrafa de champanhe, mostra como é que é É pra vestir, ó É vestir Veste a garrafinha de champanhe pra ela ficar Quando você chegar em Maceió, que você vai este ano, lógico Só não vamos dizer quando que vai ser surpresa Inclusive hoje, eu vim com o governador do estado E ele mandou um grande abraço pra você Vamos te esperar em Maceió Bom, mas conta pro meu telespectador Como é que vai ser a sua festa Já tradicional em Maceió Que dia, onde, quando, quem vai Nós estaremos lá Isso a gente já sabe Então você está lançando agora, ao vivo Em agosto, vai acontecer o terceiro troféu Aninha Monteiro Aonde a Mauri Júnior será o grande homenageado da noite E vai ser recebido por todas as pompas Aninha, pega até mal, porque nós somos irmãos É uma festa Onde vai ser? Eu estou vendo um local ao ar livre Mas eu tenho grandes novidades pra você Eu vou te levar aos quênios do São Francisco Pra você tomar banho nas águas do São Francisco Você vai conhecer o mar de Maragogi E você vai conhecer tudo que há de melhor Que Alagoas tem E a nossa receptividade Porque a sua audiência é ímpar No nosso estado e no Nordeste Isso eu fico feliz Isso eu fico feliz Aliás, na Bahia O PNT é um negócio Que a gente consulta Chama-se Painel Nacional de Televisão Nossa audiência na Bahia é lisonjeira Com certeza, com certeza Eu e o Christian Os únicos homens de chapéu Chapéus típicos da Bahia Dentro do Grande Prêmio